Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou ensinar pra vocês, pessoal, fazer aqui um bolo de mandioca. Mandioca, macaxeira, os gês que vocês conhecem, tá bom? E aí, na sua cidade, no seu território, onde você mora. Então, aqui, pessoal, eu tenho meia xícara de leite, ó, meia xícara de açúcar, uma xícara de meia de coco picado, dois ovos, 40 ml de óleo e duas xícaras cheias, bem cheias de mandioca ralada. Se vocês quiserem bater no leitificador direto, vocês podem bater, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou bater isso aqui e tudo no leitificador, tá, gente? Sempre, pessoal, os líquidos primeiro, tá? Não esqueça disso, mas antes de mais nada, e vou triturar aqui esse coco com leite. É por isso que eu não vou usar leite de coco, pessoal, porque é o coco fresco. Ele já vai dissolver aqui, liberar a substância dentro de leite de coco. E eu vou bater aqui, tá, gente? Com o leite. Então, pessoal, eu já dei uma batida aqui e agora eu vou colocar aqui, ó, os ovos, tá, gente? Pra gente dar outra triturada, tá? Pra bater os ovos com óleo e o açúcar. Aí, vamos colocar aqui o nosso açúcar. Eu tô fazendo, pessoal, um bolo pequeno, mas se vocês quiserem fazer um bolo grande, aí vocês dobram aí a receita, tá, gente? Eu vou bater aqui novamente. Então, pessoal, eu já bati aqui, gente. Agora, pessoal, vamos aqui fazer aqui o restante, né? Aqui, pessoal, eu vou colocar a mandioca aqui. Vamos colocar aqui o nosso restante e a nossa misturinha. Então, pessoal, eu coloquei aqui mais ou menos a base de uma meia xícara de leite pra me aproveitar aqui, sabe? O coco ficou aqui agarrado, gente. Vamos colocar aqui. Deixa eu forçar ela aqui. Aqui, pessoal, olha só. Aqui é só mexer bem, gente. Colocar aqui, eu vou colocar. Muitos não colocam fermento, tá? Mas eu vou colocar porque eu gosto dos meus bolos sempre leves. pra não ficar aquele bolo pesado, sabe, pessoal? Isso mesmo. Vou colocar aqui uma colher. Aí, se vocês quiserem usar coco seco, aqui esse coco de mercado, vocês podem usar também. Tá bom? Aí não tem problema nenhum. Esse bolo, tem que ser cibolo, uma delícia, pessoal. Muito bom. Muito gostoso mesmo, pessoal. Então, aqui agora, deixa eu pegar a minha forma aqui. Tá ali que eu esqueci de pegar, tá, gente? Então, pessoal, aqui tá a nossa forma. Eu vou usar essa forma aqui de pão, tá? De pão. Aqui é uma forma mais pequena. Na verdade, ela não é forma pequena, é uma forma média. Mas vocês podem usar aí, pessoal, a forma que vocês tiverem em casa, tá? Eu gosto de aproveitar bem, gente. Porque, pessoal, se a gente não tiver, se a gente tiver precisando de uma colher de farinha de trigo, não tiver, se a gente não tiver, a gente vai sentir falta daquela colher de farinha de trigo, não é isso? Então, é isso mesmo. Aí, aqui, aqui não tem trigo, não, tá? Acho que eu dou um exemplo, pra gente aproveitar bem as coisas. Isso mesmo. Aqui agora, pessoal, vocês... Bate aqui... Deixa aqui bem bonitinho. Olha só o que eu vou fazer aqui. Aqui, pessoal, tem coco, do que eu ralei, tá? E deixei aqui hidratando. Eu vou colocar um pouco aqui por cima. Vai longe, gente. Vou colocar um pouquinho aqui por cima dele. Tá bonitinho, né? Igualzinho o coco do mercado, gente, mas é tão lindo. Pessoal, veja só. Agora, aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, eu vou levar o forno aquecido em 180 graus, céus. Quando tiver assadinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, o nosso bolo já assou. Gente, eu desenformei ele, tá, pessoal? Olha aqui. Aqui é a forma que eu assei, tá? Eu desenformei ele pra aumentar, pra nosso vídeo não ficar muito grande, né, gente? Olha só que belezura. Douradinha. Então, pessoal, ele ainda tá morno, quentinho. Quando vocês for desenformar, pessoal, vocês desenformem bem frio, tá bom? Então, vamos cortar aqui, tá, gente? Ficou bem leve. Não ficou massa pesada. Ficou uma massinha bem levinha. Vou colocar aqui em cima, pessoal. Aqui em cima aqui. Em cima dele. Pra vocês verem bem mais perto, tá, gente? Então, gente, olha só o nosso bolo bem de pertinho, pessoal. Olha. Pra vocês verem bem de pertinho. Olha só. Aqui embaixo ficou bem cremoso. Tá um bolo bem cremoso, pessoal. Um delicioso e um cheiro. Olha só. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui. Se inscrevam no canal, ou se não são inscritos. Ativem o sininho de notificação, gente. Deixa o like aí pra ajudar o canal, tá, pessoal? Compartilha aí com seus familiares, tá? E ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.